Como eu leio muita coisa, então é uma série nova, dica de mangá, pra vocês. Então, maluco, é Monster, que é um mangá bastante interessante, que é ilustrado pelo Kobayakawa Haruyoshi e é do autor da Light Novel, Kanekyu Kogitsune. Basicamente é assim, tem esse cara, ele já vive aparentemente em um mundo de fantasia e tudo mais, ele é morto misteriosamente e ele renasce no corpo de um Goblin. Mas ele retém todas as memórias da sua vida anterior e uma habilidade que ele tinha aparentemente na vida anterior, que seria, ele ganha a habilidade daquela coisa, se ele comer, por exemplo, outro Goblin, ele ganha a habilidade que o Goblin tinha, se comer humano, ele ganha as técnicas que o humano tinha, esse tipo de coisa, o que torna o personagem dele mega overpower, só de cara. Mas a intenção do mangá e o que ele propõe é bastante interessante, que seria como esse cara, com o conhecimento dele e o poder que ele tem, pode fazer com que essa comunidade de Goblins, porque sim, ele vive em uma comunidade lá, possa prosperar e ele possa conseguir alcançar os seus objetivos. Atualmente no mangá tem 30 capítulos e se passa mais ou menos no dia 74, porque sim, ao decorrer do mangá, você vê vários dias se passando e é contado esses dias e tal. A Light Novel, da onde é adaptado o mangá, tá lá no dia 400 e lá vai chibatada. Eu acho que lá na frente fica um pouco repetitivo, na minha opinião, entendeu? Tem uma hora que fica tipo... Tem umas coisas interessantes sobre o mangá, que seria essa parada do personagem principal ter que comandar essa vila e formar basicamente uma milícia de mercenários Goblins e também incorpora outras raças. Há também um fator mais adulto, porque existem sim cenas, não cenas explícitas, mas tem algumas coisas tipo sexo ou quebrar mentalmente certos personagens, tem negócio de escravo, escravo sexual, tem essas coisas, entendeu? Então, no mangá, é pra mais de 18 anos. Agora, uma das minhas críticas ao mangá é que tem muitas informações que são mega irrelevantes, tipo, chega uma hora que ele come, por exemplo, alguns bichos e eles dão a ele 300 mil habilidades que você nunca mais vai ver. Talvez seja um meio do autor olhar pra trás e dizer, bem, ele tinha aquela habilidade de puxar aquilo pra poder ajudar ele em alguma situação, mas até agora realmente isso não funcionou. ele testa basicamente todas as habilidades e vê as mais úteis e usa só aquelas e é isso aí. Eu acho interessante ele ter as habilidades e tal e ele ser overpower, eu acho bastante interessante, porque a questão da construção do grupo é o que importa. Mas ele ganhar um bocado de habilidade que ele nunca vai usar, eu acho mega idiota. Outro problema com o mangá é que ele não tem uma casta de personagens muito bons. Realmente você acaba tendo personagens demais, você não desenvolve nenhum deles de verdade e você só sabe o nome deles e quando eles evoluem pra uma forma mais poderosa. E é isso, é isso que acontece. O único personagem realmente que você entende e é desenvolvido de verdade é o principal. Tem todos esses defeitos, mas quando você vai lendo todas as informações que sim, você vai ler bastante em Remonstre, porque tem muito texto, entendeu? Explica muita coisa, tanto de tática, como explicação de magia, como habilidades funcionam e como itens mágicos funcionam e como ele consegue pegar esse grupo e transformar em outro, esse negócio de treinamento. Tem muito texto, sabe? No mangá em si. Então eu acho um mangá muito foda, cara. Pra você começar, por causa que a evolução dele, que seria na minha opinião um mangá bem melhor, que eu vou fazer sim um vídeo separado só pra ele, tem a mesma premissa, mas é um slime. Tipo um poring de Ragnarok. Vale a pena ler Remonstre? Sim, vale muito a pena. Apesar de todos os defeitos que eu disse, questão de falta de desenvolvimento de personagens, personagens excessivos, tem muitos personagens que você realmente não se importa com todos eles e alguns até são esquecidos ao decorrer da história, substituídos por outros e tudo mais. Sim, eles aparecem um pouquinho depois, mas de novo, são mega esquecidos. Mas o que importa seria a jornada dele em criar essa comunidade, esse exército, entendeu? Pra poder viver a vida dele ao máximo agora e fazer o máximo de coisas que ele puder. E pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de vestidos, contrário e tudo mais. Também se inscreve no canal. Tem um site que você vai subir aqui na descrição do vídeo. Bota aí nos comentários uma dica de mangá que você leu que ninguém realmente presta muita atenção. Pode ser chinês, coreano ou pode ser mesmo japonês e tal. E aí? Me surpreenda. Não pode berserk na luta política? Come on, entendeu? Vamos pesquisar. Entendeu? Vamos pesquisar.